E com vocês ele, Renato Garcia, um dos maiores quadriciculistas desse Brasil, um dos maiores driftelistas deste país. Lá vem ele com seu quadriciclo, quase atropelando o cameraman. Ele vem, muita habilidade, menino foi criado em Massachusetts nos Estados Unidos. Desde lá já vinha fazendo drift e ele vai dar grau, o menino do... e morreu o quadriciclo. O quadriciclo ressuscita, ele vai dar o grau, é o menino do grau. Batiu, puxou, cortou o kit, opa, batiu e morreu. Fala galera, Renato, na área. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá, Bruno, no meu quadriciclo. Vamos lá no meu jet novo. Vamos lá. Seguinte, galera, vocês sabem que eu comprei um jet ski novo e hoje eu vou mostrar para meus amigos e vamos ver a reação deles. Mano, olha ele aí, ó. Seguinte, galera, eu comprei esse jet ski para quem não assistiu o vídeo, mano. Vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá que eu explico que jet ski que é. Eu explico tudo, tá ligado? E, mano, eu comprei um Wake Pro 230, super charge, tá ligado? E agora, mano, está todo mundo lá em casa esperando eu, tá ligado? Eles querem ver que jet ski eu comprei. Já me ligaram umas mil vezes, tá ligado? Eles querem saber qual jet eu comprei. Eles acham que eu comprei um 300, outros acham que eu comprei o Wake 170. Enfim, quando chegar lá, os caras que não vão acreditar. É, vamos logo, porque senão daqui a pouco eles vêm aqui. É, igual o Boquinha, ó. O Boquinha veio aqui, ó. Seu Zé Ruelo do caralho. Você veio aqui, né, seu safado? Mano, o Boquinha não aguentou e ele veio aqui para ver o jet antes de mim. Então vamos levar lá e vamos ver a reação deles ao ver esse meu novo jet, o Azulzão, né, mano? Vai, sei lá, dá um nome para ele. Viagra, né? Não, dá um nome aí, cara. Dá um nome aí para ele. Vai ser... O nome dele vai ser XJ6, pai. Bagulho monstro. Vamos lá mostrar para os nossos amigos e vamos ver a reação deles, moleque. Fala um nome aí para ele. Smurf. Smurf? Vou começar. Deixa o nome aqui nos comentários, tá ligado? Deixa o nome aqui nos comentários e quem sabe eu escolho um, né, mano? Ó, lembrando que eu quero agradecer mais uma vez a Rio Náutica foi aqui onde eu comprei meu jet ski e lembrando, galera, aqui, galera, tem a minha loja oficial, Renato Garcia, só você entrar aqui na loja, ó, sobe aqui nessa escada, vai lá em cima que você já encontra a minha loja e meus produtos. Demorou? Vamos, vamos nessa? Bora. Solzão, uma vez. Obrigado. Será que os amigos vão gostar, Dudu? Eu amo. Então bora, fio. Bora, vamos ver a reação dos moleque, né? Bora. Galera, o jet já está sendo colocado aqui, ó, para levar para os meninos, mano. A galera vai ficar surpresa na hora que vem que o Rei pegou esse jet. Isso é louco, mano. Lindo demais. Então agora é só engatar e partir para casa mostrar para eles. Bora. Já montei, monta aí, meu irmão. Vamos levar para a rola. Ah, vamos levar para a rola. Agora é essa parte mais gostosa, a hora de levar o jet aqui para casa. Bora, pai. Simbora, vamos pegar a reação dos moleques. Deixa eu já ligar para eles se preparar aí, mano. É, já iria para o Renan. Olha só, vem oito. Vem. Olha que carro lindo, galera. Olha ali, mano. Nossa. E oito nova, jet novo, galera. Então, mano, vamos levar ele para casa. Agora, mano, sabe o que eu não vejo a hora? De colocar ele na água, tá ligado? De colocar ele na água e olha lá, mano. Nossa. Jetsk nova, jet novo, casa nova. Olha isso, mano. Olha, velho do sol. Olha que máquina. Eu não tinha visto ela agora. Não, eu não tinha visto ela assim. É, velho. Caralho, viado. Que nave, mano. E descobriu a palavra a verdade, mano. Jet Ski novo, oito nova e casa nova esse mês, mano. Mano, vai ser o mês mais perfeito da nossa vida, tá ligado? Um sonho realizado atrás do outro. E é isso, mano. Bora curtir agora. Lucas, editor, videoclipe, moleque. Ó, o Renato novamente reuniu mais uma vez todo mundo aqui, né, o pessoal. Mas já sabe que é um jet novo. É, agora não tem tanto suspense assim. É um jet ski novo, só que a gente não sabe qual. E ele acabou de ir lá na Rio Náutica pra ir buscar. E eu sei, mas não vou falar. E ele me... É, eu tava lá com o meu cartão dele. Ah, você tava lá? Não, não sei nada. Então, olha, ele pediu pra você esperar aqui um pouquinho que ele tá vindo com o jet novo. Então, vamos ver, mano. E... Será que eu sou assim? Esse sempre tá as novidades, né, mano? Como é que pode? Ah, vai, 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 vai. Ah, fala a cor, fala a cor, Mano Mano. A cor? Não, é. Ah, não pode. Ah, vai, Roguinho. Vai vir mesmo? Ah, a gente fez um vídeo junto. Aham. Ou é o 300 roxo ou é aquele wiki que ele falou, wiki lá. Mas ainda assim, eu acho que é igual do Boca, Mano. Não é. Pra ficar parzinho. Eu acho que não é coisa. Não tem mais prazer. Vamos esperar então. É, vamos esperar pra ver o que é. Tá, tá, vou falar. É roxo. Ixi, marido. 300 roxo. Então, a gente vai ficar aqui esperando ele chegar. É um viado, ele comprou o jet mais forte da casa, velho. Sério mesmo? Você acredita? É um 300, então? 300. É um 300. Não é não, ele pediu falar. 300, ele não ia falar. Eu acabei de voltar, ele não ia falar, mas eu falo. É isso, é o spoiler, né? Seguinte, galera. Já chegamos no condomínio, eu acabei de ligar pro Renan. O Renan tá gravando a reação dos moleques. Ó, Vim, pode vir, ó. Tá aqui já faz 20 metros, já tá? Já tá. Ó, já tá aqui. Mas falou assim que tá na rua já. Ô, Boquinha, sai do celular e presta atenção, rapaz. E eu já vou na base do nosso som, né, mano? Vai dizer que tem som. Sim. Se você cair, vai levantar. Se você cair, vai levantar. A vida passa como um filme na cabeça. Chamo meus fardos antes que algo aconteça. Deus me defenda, eu estou entrando em cena. Parece fácil ser um caçador de lenda. Tamo chegando, equipe! Nessa batalha, eu nunca estou sozinho. Cadê os tuam barulho da I8? Foi de 8? Não foi, Boca. Ah, mas deve estar vindo de van, né? Opa, opa! Tá sentando barulho de trator, logo ali, ó. Olha lá, tá vindo a van, ó. Ah, tá vindo, tá vindo em cima já. Olha lá os moleque lá, moleque. Vem, 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 olha lá. É o Wikipédia, moleque. É, mano, ó. Cai quando é poderoso, né? Falei que era o 300. Falei que era o 300. Falei que era o 300, né, burrão. Nossa, graça. É nada, não é, gente? Ae, sim! Eu sou dessa lenda, tem algo aqui do meu. Me sinto um ex-terno, pareço com você. Ae, minha vida, meu. Ei, Boquinha, conseguiu guardar o cerveja, hein? Pelo menos uma vez, né? É, WAKE! 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 Nossa, viado, é bonitão, hein, mano? Que bagulho! Gostaram, galera? Caralho! Gostaram, gostaram! Nossa, brabíssimo, brabíssimo. Esse é meu novo jet. Olha isso, ó, viado! Esse é o mais bonito que tem, mano. Quando eu fui transferir o dinheiro, a Dani põe conta. Falei, o que? Vai acabar outro jet? Mas e agora? Não, não. Comprei não? Minha cor preferida. Azul, mano. Azul, viado. Ajuda aqui a desenganar aqui, galera. Ajuda aí. É, mano! Coloca ele ali pertinho, de lado ali, ó. Mano, eu quero, eu quero... Vai, ó, tome aqui, ó. Tome aqui, ó. Eu pego o freguinho, o quê? O freguinho? O freguinho, o freguinho! Olha o carro, velho, bonito mesmo, mano. Segura aí, mano. Olha o tamanzão que ele tem, galera. Mano, ele é muito grande, velho. Nossa. O que você achou, Léo? Quando nós foi ver, mano... Eu não sabia que ele ia comprar o mais caro, velho. Na moral mesmo. Renato, você comprou o mais caro, velho. É, tem o 300 que é mais caro, né, mano? Não, mais caro do pronto, né? É, pode ver. Mano, esquece. Ó, nossa, viado. Você vai mais, você vai mais? Esse dia que ele já vai comprar, ó, paradinha lá. O esquizinho. Wake. Eu tô com certeza pra aprender, velho. Não, vou comprar. Eu achei que você ia falar eu tô com certeza pra comprar. Não, mano, eu acho que eu consigo aprender rápido isso aí. Mano, acho que dá pra tá... Agora eu vou puxar o Wake, eu acho que todo mundo vai conseguir aprender, mano. E ó, mano. E ele é gigante, né, mano? É muito... Mas ele tem plano de entrega já, Wake? Tipo... Não, mas... Mano, é esse aí que eu consegui, né? Graças a Deus. Não, não, Malu. Eu falo o Franchi. Ah, não sei. Tem que comprar, né, mano? Cara pra caralho, velho. Olha o outro cheirando jet ski. O jet do Enato tem um lugar pra não molhar realmente, que o nosso quando tomba molha, tá ligado? O do Enato tem um lugar de blindagem mesmo, mano. Não, abre. Nós viu na Rio Náutica lá, ele abre inteiro, ó. Tem um porta-malas gigante, ó. Ah, ele abre o guidão? Abre o guidão. Aí, ó. Nossa! É o porta-malas. Nossa, eu nem entendi do jeito aqui do meu amigo. Que caralho? Cadê? Cabia aqui dentro. Cadê? Dá pra levar a pérola aqui dentro. Dá pra levar a pérola aqui dentro. É o encaixe da prancha. É o abisso? Ah, não, Beto. Mitou, mitou. Eu achei que ia ser um 300 roxo. Nossa. Esse aqui é bonito. Ah, mano, eu achei que você ia tipo querer catar um bagulzinho. Mas aqui também você... Não, Lu, mas esse aqui é o 133 da Super Charge, pai. Aqui você traz um Alambo, filho. Que bonito, você traz... Sport. Sabe o que o Marcelinho falou? É o mesmo motor do 300, só que só muda a turbina. Não é, não. O Boquinho já falou que é igual ao dele. É o mesmo motor do Boquinho. É o mesmo motor do Boquinho. É o mesmo motor do 300, só muda a turbina. Capitão. Ah, uma turbina menor. A turbina menor. O 170, o 230 e o 300. Chama o Paulinho pra rematear. É só botar a turbina então do 300 aqui. E chama de Paulinho pra rematear. Mano. Gostaram, galera? Gostaram. Ei, calma aí. Pode ligar? Então vamos botar a thumb aqui. Pago amanhã? Pago amanhã? Pago, galera. Que eu tô querendo andar. Amanhã eu já quero fazer o primeiro rolê. E eu quero deixar meus amigos andando meu jet aqui também. Eu também quero. Vai ser só vídeo de jet agora, né mano? Tem que ter. Tem que pagar. Tem que pagar a cada seis. Tem que pagar a cada seis. Então, mano. Eu vou tirar a thumb aqui, eu já volto. Será que ajudou aí a deixar o jet aqui? No sol. No sol. Não comprei capa ainda, mas não dá nada ficar uns dias um sol. Agora mais um jet, né galera? Pra família. Espero que vocês aqui do canal gostem bastante dele. Veio pra somar. Ele é gigantesco. Acertei, né Léo? Acertei, né Léo? Acertei. Parabéns, velho. De verdade. Eu sei que ele fica quatro horas bloqueado, tá ligado? Ele fica quatro horas sem força nenhuma. Pra amaciar o motor. É, pra amaciar o motor, tá ligado? Fica quatro horas sem nada. Fica quatro horas bem fracão mesmo, mas depois de quatro horas ele vai virar, mano. O saci, tá ligado? Gostei demais. Meus amigos também gostaram. Certena? Perfeito, mano. É um... Perfeito, mano. 300 é muito forte e isso aí tem tudo. Tem motor forte, tem bagulho do wake. Nossa, eu tô louco amanhã pra apanhar na água, mano. Vou andar nele. Então, galera. Então, galera, amanhã eu vou dar o primeiro rolê na água com o meu jet ski novo. O primeiro, o primeiro crimezinho. Vamos ver se amanhã eu já ando umas quatro horas já pra desbloquear ele amanhã, tá ligado? Porque você tá na mão do Léo. É. Aí anda oito. Ah, porque vocês vai andar com ele e ele vai tá fraco ainda, mano. É que ele tem um negócio de... Mas daí eu faço o seguinte. Vocês anda um tipo, ele normal e na sexta temporada, sei lá, eu vou ver. É, daí já tá no modo curto. É, vou ver, vou ver como eu vou fazer. Vamos estudar, né, mano, como eu vou fazer. Porque eu quero que vocês andem aí com ele fortão, mano. Então, galera, se você gostou do vídeo, mano, vai deixando o like. Esse é o meu novo jet ski. Olha, tá a porra. Tá, pega. Tamo junto, heróizinho. Fui. Tchau, tchau.